É importante ler o relatório todo, sei que dá um bocado de trabalho, mas o relatório é um excelente documento, pelo menos para análise dos factos, porque está lá o que toda a gente disse, o que toda a gente fez, as horas a que foi, o que é que as diversas pessoas foram... E lê-se bem, posso dar-lhe-se bem. E lê-se bem, eu acho que isso vale a pena. E há ali um momento em que a Leonete Botelho diz no Conselho Regulador, no depoimento presencial, a Leonete Botelho, editora de Política do Público, diz, agora é tarde, vírgula, Sr. Ministro. E quando ela diz, agora é tarde, Sr. Ministro, isto fez-me lembrar... Por causa do pedido de desculpas? É um anarquista que em Sarajevo mata o príncipe perdeiro e sem perceber como desata a Primeira Guerra Mundial. Porquê? Porque estavam abertas as condições, ou estavam criadas as condições para que isso acontecesse. Esse é um dos depoimentos que eu acho que vale a pena ver. Portanto, agora é tarde, vírgula, Sr. Ministro, porquê? Porque a guerra estava declarada, o Conselho de Redação tinha tomado a posição, e do meu ponto de vista bem, forçando a diretora a uma reação pública que ela tinha feita em privado e considerava que era suficiente e que era uma resposta proporcional à ameaça. Se as pessoas lerem o relatório e vão encontrar lá, eu salvo erro no ponto 143, não sei exatamente qual é o ponto em que a diretora do Jornal Público diz que o público, e o António Lobo Xavier é administrador no Executivo do Público, também convém que lê esta parte do relatório, a diretora do Público diz que esta não foi a maior das pressões feitas sobre o público e que já houve outras ameaças e pressões feitas sobre o público, muito mais graves que estas e com outras consequências. Ela diz isto na gravação, os meus serviços, ou seja, os serviços da IERC tiveram até dificuldade em colocar esta questão no relatório final, porque me foi dito, se nós pomos isto no relatório final, nós temos que abrir um novo procedimento de averiguações e pedir à diretora do público que nos explique o que é que quer dizer com isto. O PS quer, depois de conhecido o relatório, a presença do Ministro na Assembleia da República, o PSD já disse que não vê razões para isso, depois, precisamente, desta deliberação, que opinião tem o Carlos Magno? Acho que é uma boa iniciativa? Acho que... Acho que... Acho que é uma boa iniciativa, ou acho que é uma boa iniciativa? Não, 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 é uma excelente iniciativa, por uma razão muito simples. Há quem diga que o Ministro se refugiou na IERC e preferiu ir à IERC do que ir à Assembleia da República. Eu acho que é melhor que o depoimento que ele fez na IERC seja agora transposto para a Assembleia, porque foi sem espetáculo público, estávamos seis pessoas à mesa, ou sete ou oito, o Conselho do Regulador, mais as duas técnicas, mais o Sr. Ministro, e aquilo que ele disse está gravado e as perguntas que foram feitas também estão no relatório. Eu acho que a Assembleia da República tem agora aqui uma excelente oportunidade de olhar para este relatório e o levar a sério, independentemente das conclusões. A verdade factual que ele reflete é testemunhada, digamos, por todos os intervenientes, acho que toda a gente se reconhece naquilo que ele disse. Carlos Magno reconhece que o Ministro se contradisse? Eu acho que toda a gente se contradisse várias vezes. Toda a gente se contradisse várias vezes. Toda. Não apenas o Ministro. Mas reconheço que o Ministro não fez um discurso unívoco de princípio ao fim. Agora, a questão é de outra natureza. Aliás, eu tenho um mail que é o último a chegar da jornalista do público que diz, contrariamente ao que eu disse no depoimento presencial, venho por mail dizer que não foi assim, mas foi assim. E, portanto, esse tipo de pormenores não são importantes. O que eu acho importante é a narrativa fazer ou não fazer sentido. E o que aqui se passa com esta narrativa, com as tais primeiras 30 páginas do processo, é que está aqui tudo contado. Os deputados, e o único partido que até agora disse isso foi o Bloco de Esquerda. É muito curioso, porque o Bloco de Esquerda diz, o relatório dá-nos interessantes pistas sobre o comportamento dos diversos intervenientes, nomeadamente o Ministro Miguel Relvas. Eu confesso que quando o Ministro decidiu ir à ERC, fiquei muito contente. Nós tínhamos-lhe desafiado a ir lá e a não fazer testemunho por escrito, porque a sessão está gravada, o depoimento agora é público, ele está aberto ao público a partir do momento em que a deliberação está feita. E a Assembleia da República tem aqui um excelente instrumento de trabalho para, sem o espetáculo do costume, se debruçar sobre o que é que cada um disse e fazer a análise. Pacheco Pereira, que opinião formou sobre esta deliberação? Eu penso que o Carlos Magno tem um recorte do Correio da Manhã à frente, talvez fosse bom mostrá-lo, porque gostava de começar o meu comentário. Eu trouxe-o para o José Pacheco Pereira. Carlos, não se importa de mostrar dentro das câmeras, a ERC revelou a sua inutilidade. É uma situação de Correio da Manhã. É muito significativo, porque a frase tem origem no público, mas a frase está exatamente ao contrário da verdade. A ERC mostrou a sua utilidade, é exatamente o contrário. E mostrou a sua utilidade, posso continuar, mostrou a sua utilidade, porque o objetivo do relatório e todo este processo de funcionamento, aliás, escolhido em primeiro lugar pelo Ministro, porque o Ministro recusou-se a ir à Assembleia para ir à ERC por uma razão muito simples. Ele sabe como é que funciona a ERC, ele sabe como é que são as maiorias na ERC, e ele sabe que escolheu a grande maioria dos membros que constituem a maioria da ERC. Isso quer dizer, não adianta dar voltas, a ERC é um instrumento que normalmente corresponde às maiorias do Governo. Não é de agora, é de antes. Há muito tempo que eu defendo a extinção da ERC e da alta autoridade, e até posso aqui contar um episódio inédito, tem a ver nos tempos de Cavaco Silva. Quando se discutiu a revisão constitucional, eu tinha, de acordo com o Cavaco Silva, feito uma intervenção na Assembleia propondo a extinção da alta autoridade, que é o antecedente da ERC. E quando se foi à discussão da revisão constitucional à Comissão Política do PSD, subitamente houve uma reviravolta, porque várias pessoas, Durão Barroso, por exemplo, teve aí um papel ativo, diziam, não, não, nós precisamos da ERC, porque a ERC é das poucas coisas que pode permitir, num contexto muito complicado, que é o da comunicação social, proteger os políticos. E a verdade é que essa proposta foi abandonada. Ora, a ERC tem esta mal original, quer dizer, é um instrumento dos governos e das maiorias. Do meu ponto de vista, a regulação da comunicação social devia-se fazer, como se faz em muitos outros países, pelos pares, por uma organização dos pares, e a sua maioria. E neste caso, até esta ERC tem um pecado ainda maior, se quisermos, quanto à sua origem, que é o seu presidente já ser conhecido com antecedência, sequer antes de haver a votação dos membros da ERC. Portanto, na realidade, ela foi escolhida em pacote, ela foi escolhida em pacote, eu li as notícias nos jornais, ela foi escolhida em pacote, e foi escolhida em pacote, não foi para julgar o ministro Miguel Galvas, foi para resolver o problema da privatização da televisão. A razão porque houve muito cuidado em escolher esta entidade reguladora, é porque ela vai ter um papel central em dar o agrema às soluções do governo quanto à privatização da televisão. E depois, pelo caminho, aconteceu esta história com o ministro Miguel Galvas. Isso é um aspecto que, para mim, é claro, e é claro que a divisão é política nos dois lados. Os do PS e os do PSD votaram em função de uma opção política com antecedência. Depois houve uma operação à volta deste relatório, que também necessita de ser esclarecido e analisado. Houve fugas da informação antes do relatório ser conhecido. E são muito interessantes essas fugas, porque essas fugas dizem o seguinte. Os técnicos chegaram à conclusão de que o ministro estava elevado. Coisa que eu também acho um bocado estranho, que haja, em primeiro lugar, a divulgação de um relatório apresentado como sendo dos técnicos. Eu percebo qual é o papel psicológico e comunicacional e de manipulação deste tipo de notícias. É dar a entender que há aqui uma solução técnica, uma conclusão técnica, que essa conclusão, de alguma maneira, escapa à deliberação política que vai ser tida sobre ela. E a verdade é que houve uma fuga de informação para o Expresso. Essa fuga de informação remete para o relatório escrito pelos técnicos e pré-anuncia aquilo que é a sua decisão final. E só depois é que há a votação. Pode ter conhecido pequenas alterações, mas no essencial, que é a ideia de elevar o ministro, está lá. Eu li o relatório e o relatório é um longo exercício destinado a garantir que o ministro saia elevado do processo. Porque a ERC agora diz que não é um tribunal. Muito bem, então se não é um tribunal e se as suas funções, aliás também referidas, são garantir a independência da comunicação social face ao poder político e ao poder económico, é evidente que isto vai para além de uma decisão meramente jurídica. E, portanto, a ERC, se na realidade não é um tribunal, não decide como um tribunal e tem de facto uma componente que não é redutível apenas à interpretenção puramente jurídica em que se podia argumentar que faça esta contradição, decidiu a dúvida a favor do réu, não acho sequer que isso seja um princípio básico, porque há muitos casos testemunhais que são levados a ter apenas assento no testemunho das pessoas. O relatório é todo um exercício destinado a evitar duas coisas. Evitar, bem feito, mas é bem feito para o mal, quer dizer, essas coisas, é por isso que eu não sou um técnico e não analiso estas coisas. Satanás, normalmente, tem as melhores recursos. E as duas coisas são as seguintes, destina-se a evitar, destina-se a evitar que o ministro seja acusado de ter feito uma ameaça de boicote coletivo do governo, passando apenas para uma ameaça de boicote individual e a evitar a questão da ameaça sobre a vida privada. E aí o que nós temos são testemunhos diferenciados. O ministro aparece com dois testemunhos do seu gabinete, pelos vistos de eu o telefonema a ouvir aos membros do seu gabinete, também, enfim, não percebo muito bem porquê, porque supostamente o telefonema foi feito numa fase em que isso ainda não implicaria qualquer espécie de problema público. E depois o ministro comporta-se em relação às suas declarações como se comportou em relação às declarações que fez a pretexto da questão das secretas, que é, corrige a declaração anterior sempre que aparece um novo dado. E aqui o novo dado foi um problema de um segundo telefonema, de um telefonema posterior, que a primeira ele nega existir, e segundo aparece o registro telefónico desse telefonema, então vem dizer que não se recorda a esta distância. A frase é muito interessante, é esta distância, não se recordava de ter feito telefonema, esta distância é nula, não é? Porque estamos a falar em acontecimentos que se desenvolveram praticamente a seguir ao dia em que estas coisas aconteceram. Portanto, não há aqui distância nenhuma, como poderia haver em relação a outras declarações. Portanto, o relatório é claramente destinado a elibar o ministro, toda a sua estrutura, todo o seu movimento interior destina-se a elibá-lo, e mostra de facto qual é a utilidade deste tipo de entidades reguladoras. O Checo Pereira, que fosse membro do Conselho Regulador, votava contra esta deliberação? Claro que votava contra esta deliberação. Claro que votava contra esta deliberação, por uma razão, porque vendo a consistência das declarações, claro que a posição do público é prejudicada pelas contradições e os conflitos interiores dentro do público, é prejudicada na sua clareza, mas ela não é contraditória quanto à natureza das ameaças. Ela só é contraditória quanto ao processo de publicação ou não publicação da notícia, que não é, aliás, relevante para esta matéria. De facto, o processo editorial interior ao jornal, que aqui é tratado com muito detalhe, não é relevante para esta matéria porque em nenhuma circunstância o público disse que deixou de publicar a notícia por causa das pressões do ministro. Portanto, há aqui, de facto, aliás, isso também é poeira para os olhos, há aqui muita coisa que não tem nada a ver com o centro da questão. Se o relatório se mantivesse no centro da questão, já era mais difícil chegar a estas conclusões. E tentar perceber o que é que se passa e, no fundo, é para que é que serve a ERC e quem manda em Portugal. O que significa que ainda não é capaz de dizer tendencialmente sim ou não. Para que serve a ERC no espaço público. Não consegue dizer ainda tendencialmente sim ou não. E quem manda em Portugal é quem é que decide o agenda setting no país. Quem é que decide o agenda setting no país. Porque vivemos num país onde se proletarizaram os jornalistas e se profissionalizaram as fontes. E isto coloca problemas terríveis em tempo de crise. Pacheco Pereira, três minutos só. Bom, é evidente que nós estamos... Há uma velha tática dos exércitos, já desde a antiguidade, eles faziam-no batendo com os pés no chão ou arrastando coisa que era lançar poeira. A questão fundamental aqui não é saber se a ERC defendeu ou não defendeu o poder editorial. A ERC não foi chamada por nenhuma questão que envolvesse diretamente o poder editorial. Foi chamada para saber se o ministro tinha atuado em relação ao jornal de forma indevida, em dois aspectos. Ameaçando com o boicote do governo e ameaçando divulgar na internet, ainda por cima com esta precisão, e pelos vistos no Facebook, divulgar dados da vida privada de uma jornalista. Portanto, estas são as duas coisas fundamentais. Não está aqui em causa se o poder editorial do público funcionou ou não, porque a questão central aqui não está numa queixa da jornalista de que lhe fizeram censura com o artigo. Aí eu acho que a edição nos jornais é fundamental. O editor, e aliás um dos grandes problemas da imprensa portuguesa, é a fragilidade da edição. Não é isso que está em causa. E portanto, a gente está aqui a distrair-nos toda. A questão central, é por isso que eu digo que este relatório está todo conduzido de maneira a elevar o ministro. E porquê? Está conduzido no sentido de desviar para múltiplas questões. A questão central é saber. É verdade ou não que o ministro ameaçou com o boicote do governo, aliás, como costumam fazer os clubes desportivos, numa cultura, aliás, que o senhor ministro também participa. E sobre isto, há um conjunto vasto de testemunhos a dizer que sim, e o ministro diz que não. E saber se houve ou não ameaças ou referências à vida privada da jornalista, e no fundo há uma chantagem de a publicitar como instrumento para pôr em causa a sua independência, e sobre isso também há um número significativo de depoimentos nesse sentido. Porque no que diz respeito a estas questões, não há diferenças entre o Conselho de Redação, a jornalista e a diretora do público. Não há nenhuma diferença. Há diferenças quanto ao resto, quanto a isto. Não há. E, portanto, o relatório da ERC passa ao lado da questão central, e não é por acaso desde o primeiro minuto que passa ao lado da questão central. Essa lhe conclua, Dr. Cheque Freire. E passa ao lado. Hã? Essa lhe conclua. E passa ao lado, exatamente. Porque esta era a questão mais complicada de gerir, porque era a única questão que permitia a condenação do ministro. Quem está em causa não é a direção do público, não é a jornalista, não é o exercício do poder editorial, não é os processos internos e os conflitos internos do público. O que está em causa é saber, o ministro fez isto ou não fez. E o contexto em que isto foi feito no jornal. E sobre isso, a diretora editorial, a jornalista, a diretora do público e toda a gente que teve um acesso direto e testemunhal a esta matéria, dizem que sim, que houve. O diretor do meu departamento jurídico, sabendo que esta é uma questão central, fez-me um papel esta manhã e diz assim, em resumo, são quatro pontos, e ele diz assim, mesmo que esses factos tivessem sido assumidos player, que eu devo dizer que por mim foram, eu enquanto auditor neste processo e pessoa que esteve a ouvir as pessoas e que participou na elaboração final do relatório, eu acredito naquilo que dizem os jornalistas do público. Acredito, já disse à diretora, aliás, eu acho que eu subscrevo na íntegra a tese da diretora.